Sejam bem-vindos a essa é a minha backpack! Let's go! Não esqueçam da mapa! A Dora Ânpa nos liderar! Com a sua ajuda vamos o dia salvar! Vamos lá! Explorando com a Dora! Rindo com a Dora! Let's go exploring! Aventureira! Sing A Dora! Sing A Dora! É a minha Dora!